Vou começar com o Divino, atenção motorista, o trânsito em alguns pontos de Goiânia vai passar por mudanças, né, por causa do feriado aí de finados, né, e o Divino vai explicar pra gente como é que vai funcionar. Divino, boa tarde. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, operação finados da Secretaria de Mobilidade. Os agentes da SMM vão estar amanhã nas proximidades dos quatro cemitérios municipais e também aqui do Jardim das Palmeiras. Qual que é o objetivo? O objetivo é orientar os motoristas, organizar o trânsito, pra que todo mundo que tem o desejo de visitar os entes queridos possa fazer isso da melhor forma possível, né, sem congestionamento, sem desorganização. Vamos conversar com o Horácio Ferreira, que é o diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade, que vai trazer mais detalhes, então, dessa operação. Horácio, muito boa tarde. A operação começa amanhã cedinho. Boa tarde, boa tarde, Oloares, a todos que estão nos acompanhando. Sim, amanhã, a partir das seis horas da manhã, até as dezoito horas, nossas equipes estarão na via pública, nesses cemitérios, onde promete ter uma grande procura das pessoas e nós estaremos ali presentes justamente para garantir a fluidez, a chegada dessas pessoas até o local. É lógico que pela procura desses locais o trânsito será mais intenso, mas a SMM, ela vai estar presente com nossas equipes para garantir um melhor acesso. Estamos aqui na porta do Jardim das Palmeiras. O que vai ser feito aqui especificamente? Aqui será um local que vai receber a maior intervenção. A principal avenida, a avenida de acesso ao Jardim das Palmeiras, vai ficar no sentido único, o sentido sul-norte, ou seja, da Avenida Independência no sentido contrário, justamente para garantir aí uma fluidez melhor. O outro ponto também que vai receber uma importante intervenção é o cemitério Santana. Ali, em frente ao cemitério Santana, nós temos um retorno e esse retorno será fechado para garantir maior fluidez no trânsito e garantir também que o acesso seja melhor para todos aqueles que forem ali visitar. Essas mudanças duram somente no dia de amanhã? Exatamente. Amanhã, a partir das 6 horas, nós já percebemos um fluxo já nos cemitérios a partir de hoje, mas a operação intensificada será a partir de amanhã. Nosso secretário, Marcelo Torrúbia, tem solicitado para nós o nosso empenho. Serão cerca de 50 agentes de trânsito empenhados nessa operação amanhã, a partir das 6 horas da manhã, nesses principais pontos. Além desses pontos, nós também temos as saídas das cidades, as principais saídas, como nós temos a GOA 020 e saída também para a Trindade, onde nós temos um fluxo maior também de visitantes a esses pontos. Nesses locais, nossos agentes também estarão presentes para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. Qual que é a orientação desde já para o motorista? Tem algum horário ali ao longo do dia que é mais propício para ele fazer essa visita de forma a evitar congestionamentos? Geralmente, as pessoas procuram esses locais logo no período da manhã, que está mais fresco. Então, nós teremos um acúmulo maior neste período. Período vespertino, horário de almoço, a tendência é que esses locais estejam com maior facilidade de acesso. No entanto, durante todo esse dia, o que nós estamos solicitando a todos os condutores que forem visitar ou aqueles que tiverem a necessidade de trafegar neste local, é que tenham paciência. Os agentes estarão presentes para orientar, sigam os comandos que os agentes estarão passando, sigam a sinalização para que torne esse dia um dia agradável para todos no trânsito. Previsão de chuva para amanhã. É comum chover no dia de finados, o motorista precisa ter, então, a atenção redobrada, né, Horácio? Sem dúvida alguma. Um trânsito intenso, com chuva, é necessário que as pessoas tenham atenção maior. Se for necessário, deixe uma pessoa junto a esse local, desloque com o seu veículo um pouco mais distante, desloque a pé até a entrada do cemitério, desses pontos aonde vão visitar os seus entes. Horácio Ferreira, diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, então, fica atento aí, né, para o fechamento de algumas ruas, talvez ir de táxi ou aplicativo para os cemitérios, porque vai ficar difícil de estacionar. Vai aparecer ali o franelinha, vai acabar ficando mais caro e talvez ali o perigoso para você. Vai de aplicativo, né, lá você chama para ir e voltar, então talvez é mais fácil para você, né, porque vai ficar lotado e congestionado também. Não se esqueça daquele detalhe da gente falar das vaselinhas que acumulam água e aí pode virar um problema de proliferação do mosquito da dengue com a chegada agora do período chuvoso.